Muito bem, falamos aqui com a deputada estadual Daniela, candidata já à reeleição, já começa a andar pelo estado, eu queria saber como é que está. A senhora recebeu inclusive uma adesão importante lá de presidente Dutra, o próprio prefeito lá aderiu. Eu queria que você falasse como é que estão essas conversas pelo estado, cada vez mais reunindo com a população, onde o seu trabalho já existe também, né? A gente não tem parado de trabalhar, hoje eu tirei a manhã para estar aqui na cidade de Caxias, para visitar a feira da Vida Paraíso, a feira da gente, e é claro, compartilhar com os pais caxienses esse dia de hoje, e daqui a pouco eu já vou estar cumprindo a agenda na cidade de Caxias, na cidade do nosso prefeito Raimundinho Daljolá, ele que abraçou o nosso projeto, por acreditar e por reconhecer o nosso trabalho frente à Assembleia Legislativa como deputado estadual dos maranhenses, dos caxienses, dos preestrutenses, e é isso aí, estamos aqui prontos para trabalhar para todo o Maranhão.